O menino de Rô vai deixar a vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar a vovó Na casa de vovó só nasceu desmatelado Chegou o fim de semana, vamo o bebê dobrado Vovó se enganou com a farra do netinho E senta na calçada, só cantando assim O menino de Rô vai deixar a vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar a vovó O menino de Rô vai deixar a vovó O menino de Rô vai deixar a vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar a vovó Vai! Ô, pressão! Na casa de vovó só nasceu desmatelado Chegou o fim de semana, vamo o bebê dobrado Vovó se enganou com a farra do netinho E senta na calçada, só cantando assim O menino de Rô vai deixar a vovó O menino de Rô vai deixar a vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar a vovó O menino de Rô vai deixar a vovó O menino de Rô vai deixar a vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar a vovó Legenda Adriana Zanotto